Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta terça-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está no canto da tela. Veja os destaques desta edição. Eventos fortalecem a retomada em Foz do Iguaçu. Final de semana, a cidade sediou o campeonato de golfe. Câmara de Foz aprova a prorrogação de pedido de isenção de PTU de 2021. Nós conversamos com o presidente do Cinde Loja sobre a expectativa do horário diferenciado para as vendas no comércio e as oportunidades de emprego nessa época. O DC Notícias Web nesta terça-feira, 7 de dezembro, já está começando. Olá, o DC Notícias Web nesta terça-feira destaca eventos que estão sendo realizados na cidade em Foz do Iguaçu. Neste último final de semana, a cidade sediou um campeonato de golfe que reuniu jogadores do Brasil, Argentina e Paraguai. A cidade de Foz do Iguaçu tem atraído muitos eventos, principalmente graças ao avanço da vacinação e o cenário mais tranquilo no município. No último sábado, Foz do Iguaçu sediou a Copa Iguaçu Foz Golfe. O evento contou com 70 jogadores vindos de várias cidades brasileiras, da Argentina e do Paraguai. O vencedor do campeonato Best Gross com 75 tacadas foi o paraguaio Vicente Saldivar. Eu venho de Assunção, competimos com gente que veio de diferentes lugares, da Argentina, Brasil e alguns paraguaios que viemos para participar. O Iguaçu Golf Tour contará com 12 etapas a partir de janeiro de 2022. E o nosso objetivo é organizar um torneio por mês. Ao contrário deste ano, um dos diferenciais que haverá no próximo é a possibilidade de nós mesclarmos jogadores amadores com jogadores profissionais. As atrações do Natal de Águas e Luzes estão em várias regiões da cidade. A comunidade iguaçuense pode conferir os espetáculos simultâneos no Gramadão da Vila e na Praça da Paz. Antecedendo a chegada do Papai Noel, hoje ocorrerá o espetáculo Encantamento de Natal Ponte Mágica, a 19h30, com uma inovação, a simultaneidade. Visto que a companhia envolvida no espetáculo estará em dois lugares, divididas entre a Praça da Paz e o Gramadão, apresentando o mesmo espetáculo na mesma hora. O espetáculo promete efeitos de fantasia unidos à realidade, com referências aos temas do Natal deste ano, água e energia, e interação entre os povos, representando a tríplice fronteira. Além do mais, as apresentações simultâneas prosseguem até o dia 21 de dezembro. Veja no próximo bloco. Nós batemos um papo com o presidente do Cinde Lojas, que destacou o horário diferenciado para as vendas do comércio. E também as oportunidades de emprego nessa época do ano. E o TC Notícias Web recebe hoje o presidente do Cinde Lojas, Itacir Maier, que vai falar sobre esse horário diferenciado, oportunidades profissionais nesse período de Natal, nas lojas e no comércio aqui da cidade. Presidente, seja muito bem-vindo. Prazer é todo nosso. Estou aqui em nome do Cinde Lojas e toda a nossa diretoria para trazer uma mensagem de final de ano, também alertar desse período com datas e horários especiais, né, que o comércio está tendo. Nós temos essa facilidade em Foz do Iguaçu, né, que o comércio está totalmente liberado para trabalhar. Presidente, esse horário especial de atendimento aqui no comércio, nas lojas, começa quando? Já começou? Explica um pouquinho pra gente. É, já começou, né, desde a primeira semana de dezembro, nós já temos um horário um pouco mais estendido, e aí partiu para a segunda e terceira semana do mês de dezembro, nós já estamos aí com os horários até as 22 horas. Então, é isso, claro, até para entender as atividades hoje que a Prefeitura Municipal, junto com a Itaipu, a CIF, né, e todas as entidades, estão promovendo esse Natal de Água e Luz aí, né, maravilhoso. Quando Foz do Iguaçu vai deixar essa marca do Natal muito, muito lindo, que está ficando, já está aí, né, já está a canetaço aí para registrar o Natal de Foz do Iguaçu. Então, a nossa convenção coletiva já estabelece para o mês de dezembro um horário especial de atendimento. Então, o pessoal, tanto dos bairros como do centro da cidade, podem vir, que o comércio vai estar aberto, e pode participar dos eventos natalinos aí, promovido pela Secretaria de Turismo, pela Prefeitura, pela Itaipu, todo esse cronograma de atividades que temos aí, né. Nesse período também se incluem horários especiais para os sábados e domingos? Primeira semana de dezembro funciona das 8 da manhã até as 20 horas. Para a segunda e a terceira semana funciona até as 22 horas. O horário de início é o mesmo para todos os dias, né, todos os dias, hoje na Avenida é as 9 horas da manhã até as 22 horas. Mas está autorizado a partir das 8 horas já da manhã por conta da convenção coletiva. E para o sábado também, no primeiro sábado aí vai até as 17 horas, e agora para o segundo e o terceiro sábado até as 20 horas. Para quem nos acompanha esse momento, vamos detalhar um pouquinho mais os horários de atendimento da primeira semana, segunda semana, para que as pessoas aproveitem aí para comprar o presente de Natal, presidente. Bom, aos domingos das 9 horas às 17, o comércio tem a liberdade aí para funcionar. Aí cada empresário tem que adequar a sua equipe de trabalho, né, dentro da legislação trabalhista, para que não tenhamos problemas aí, né. Então cada um vai adequar a sua equipe, remanejar, contratar mais gente. E essa é a oportunidade de buscar as pessoas hoje que estão sem trabalho. A gente não poderia deixar de destacar aqui a geração de empregos e as oportunidades profissionais que o comércio sempre teve nesse período de Natal. Como está essa expectativa nesse ano mesmo com essa pandemia, a expectativa de otimismo com essa retomada? A perspectiva é boa. Hoje não acreditamos, assim, num número muito expressivo, por conta de que as empresas, mesmo estando com faturamentos abaixo aí no período aí de pandemia, não tivemos também um número tão expressivo de demissões. Então as empresas mantiveram as suas equipes, seus colaboradores, por isso hoje, talvez eles precisam se redobrar aí nas atividades, né, mas sempre terá, assim, uma quantidade de contratações e isso é muito bom, né, o difícil, o ruim hoje para o empresário é ter que dispensar. Quando tem que contratar é uma alegria, embora a gente veja, assim, que ainda precisamos que essa massa de mão de obra que hoje está desempregada, busque junto às nossas instituições, SESC, SENAC, tem qualificações e hoje nós precisamos de pessoas qualificadas para o trabalho. Então é importante ressaltar e até divulgar isso através da imprensa, SESC e SENAC, que fazem parte do Cinti Lojas também, estão com vários cursos, vários cursos de profissionalizante. É importante aproveitar esses momentos também para isso. É importante destacar, o senhor falou aqui em qualificação profissional, esses são um dos pontos bastante destacados por algumas autoridades aqui de Foz do Iguaçu, por algumas entidades, para essas novas oportunidades. E falando nisso, a Avenida Brasil vai ser revitalizada e vem aí muitas tecnologias, muitas novidades e esses empregos também vão requerer profissionais qualificados. Com certeza, o mundo está girando, né? Embora essa pandemia assustou muita gente, tirou muita gente da sua atividade, mas está voltando. E está voltando com inovações, com tecnologia, temos que nos reinventar. Então a mão de obra tem que buscar, não dá mais hoje para cruzar os braços, ficar esperando cair as oportunidades, tem que correr atrás das oportunidades. Então, tanto para o empresário tem que buscar inovações, também os colaboradores precisam estar preparados para essa nova tecnologia que está aí, está na nossa mão já. Muitos estão deixando de usar até por falta de pessoas preparadas, qualificadas para atender. E eu estou muito confiante com os empresários que a gente tem conversado, está aí, né? A Federação do Comércio fez uma pesquisa a nível de Paraná e as pessoas querem comprar, as pessoas querem dar presente. Então, os setores aí de confecções, calçado, né? Tem muito aí, lojas de joias, né? Perfumaria, com certeza terão boas vendas e a mão de obra está aí, né? Para ser preparada e com vagas garantidas para trabalhar. Presidente Itacir Maier, presidente do CIN de Lojas, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, desejando muita saúde, muita prosperidade nesse final de ano. Agradeço também pela oportunidade e parabenizo toda a divulgação da imprensa, que vocês são o nosso elo de divulgação e de motivação. Hoje nós precisamos estar motivados, todo dia levantando aí, abrindo as portas, acreditando, confiando em Deus, que cada dia vai melhorar. E está melhorando e temos que fazer a nossa parte, não tem jeito. Então, obrigado, parabéns aí pela divulgação e continuamos aí. Um Feliz Natal e que 2022 venha com muita alegria, com muita paz e sucesso para todos. Veja a seguir. Vereadores aprovam nesta terça-feira, pedido de isenção do IPTU 2021. Nesta terça-feira, a Câmara de Foz do Iguaçu aprovou o pedido de prorrogação de isenção do IPTU de 2021. A proposta é de autoria conjunta dos vereadores Protetora Carol Dedonati, Anice Gazal e Ney Patrício, e defende que o pedido de isenção do IPTU passou a ser exclusivamente online, o que acaba por dificultar a vida de idosos ou pessoas com certa dificuldade, seja por falta de acesso à internet, como por falta de conhecimento de ferramentas digitais, o que acaba retardando o processo. O projeto foi aprovado em primeira discussão na sessão desta terça-feira, e segunda discussão e votação se encontram sob pedido de vistas. O projeto foi aprovado em primeira discussão na sessão desta terça-feira, e segunda discussão e votação se encontram sob pedido de vistas, a fim de aguardar o retorno da vereadora Protetora Carol Dedonati, que está de atestado médico. A proposta volta para a segunda votação na próxima quinta-feira. E nesta segunda-feira, acadêmicos dos cursos de moda, agronomia, ciência da computação e fisioterapia realizaram a sessão solene de colação de grau na UDC. Mais uma conquista, mais uma etapa concluída, mais um passo dado em direção aos sonhos. Os acadêmicos de agronomia, sistemas de informação e ciências da computação, além da fisioterapia e moda, agora estão completamente aptos para o mercado de trabalho. Apesar da festa, alguns formandos já estão de olho no futuro. Então eu espero agora procurar um aperfeiçoamento dentro da área de sistemas, e sim para seguir carreira dentro dessa área, já que é uma área muito ampla, e que eu posso trabalhar em diversas formas, ver o que o mercado precisa hoje para estar buscando contribuir para dar o meu melhor naquilo que eu vou trabalhar. Agora é seguir na área, eu já trabalho na área, trabalho com produção de moda, e agora é só crescer mais. Explosão de sentimentos pela conquista e o orgulho e felicidade da família são evidentes. Eu queria primeiramente agradecer a instituição de ensino, a todos os professores, agradecer mais uma vez que a gente só chegou aqui, porque nós tivemos ótimos mestres nos orientando, e agora eu acredito que é um momento de felicidade para todo mundo que está aqui, um momento de gratidão e realização para nós, para os nossos familiares. E agora em diante é ingressar no mercado de trabalho. E a mãe, como está se sentindo? Mega, super orgulhosa, muito orgulhosa. Para mim, um prazer isso. Mas ainda, sem palavras, porque é o sonho nosso, tanto nosso quanto dela também, só a gente saber o esforço que ela teve para chegar onde ela chegou hoje. Estou muito grato. Nervosismo, ansiedade, tudo ao mesmo tempo, vontade de chorar, vontade de pular, alegria, tudo. E agora vamos seguir a carreira, né? Vamos em frente. Teve os desafios, teve vários momentos difíceis, mas conseguimos chegar aqui. E o pai, muito feliz pela filha? Muito feliz, satisfeito, realizado, ver filha maravilhosa, com tanto esforço, tanta dedicação, e ela está começando a colher o fruto desse empenho todo aí, e é um coração cheio de alegria. É, mãe, muito feliz, né? Muita felicidade, foram muitas noites, hein, claro, mas valeu a pena, valeu a pena. Muita felicidade, foram muitas noites, hein, claro, Muita felicidade, foram muitas noites, hein, claro, Obrigada pela sua companhia mais uma vez, e amanhã nós estamos de volta. Até lá. Até lá.